Foi divulgado hoje pelo Instituto Água e Terra o resultado da primeira grande operação de fiscalização contra o desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Vale do Ribeira, na região metropolitana de Curitiba. A ação ocorreu entre os dias 20 e 27 de agosto. Considerada uma das maiores operações contra o desmatamento realizadas pelo Instituto, em oito dias, a área total embargada foi superior a 670 hectares. No Vale do Ribeira, foram gerados mais de 13 milhões de reais em multas. Três regiões concentraram alertas de desmatamento, em Adrianópolis, Serra Azul e Dr. Ulisses. Em Adrianópolis, os fiscais encontraram uma área de desmate com 202 hectares, o equivalente a 30% de toda a extensão fiscalizada pelo órgão ambiental na região. Além das punições administrativas e financeiras, os responsáveis serão obrigados a regenerar o espaço com vegetação nativa.